Olá todo mundo, começa aqui o vlog do meu primeiro dia de aula E aí galera, como é que vocês estão? Como vocês tanto pediram, tá aqui o vlog do meu primeiro dia de aula Eu vou mostrar pra vocês tudo o que vai acontecer Agora são 11h53 do dia anterior do primeiro dia de aula Lembra aquele vídeo? Melhores férias da minha vida? Assim, foi legal, sabe? Foi um momento que eu dormi bastante Eu fiz algumas poucas coisas legais Valeu a tentativa, não é mesmo? Bom, primeiro de tudo, eu preciso contar pra vocês Que, na verdade, a minha aula começou quarta-feira passada Só que aí eu não fui Vocês vão perguntar por que você não foi Já explico tudo E segundo, eu tô indo pra uma escola nova É o terceiro ano seguido que eu tô indo pra uma escola nova Eu não consigo ficar muito tempo no mesmo lugar Eu não consigo Eu pego bode e, enfim, às vezes não é nada muito especial também Primeiro dia de aula já não é legal Agora quando você não conhece as pessoas É muito pior E terceira coisa, amanhã é meu aniversário Falta literalmente cinco minutos Pro meu aniversário O melhor presente de aniversário que eu tinha ganho na minha vida inteira Pode ter certeza Eu faltei os três primeiros dias de aula que aconteceram semana passada Porque, como vocês talvez tenham percebido, tá gente? Tipo, muita gente me perguntando Eu fiz cirurgia no meu nariz Eu vou falar isso uma vez e uma única vez Porque tá todo mundo perguntando Eu operei meu nariz por causa de respiração e tudo mais Eu tinha um septo muito desviado Era, tipo, muito torto Assim, muito O médico falou que eu tinha que operar Porque, sei lá, eu respirava muito mal mesmo Eu tirei adenoide também Que a minha adenoide era grande E aí eu aproveitei E eu também, tipo, dei uma ajeitada Tipo, fiz reino junto Ele ainda tá bem inchado Tanto se eu toco assim, ele dói E aí eu tava me recuperando ainda semana passada Por isso que eu não fui na aula As pessoas tão mandando texto E agora vamos voltar pro assunto da escola Que é porque vocês vieram ver esse vídeo Semana passada, inclusive Algumas pessoas me chamaram Pelo direct, pessoal da minha sala Perguntando se eu ia estudar lá Porque, assim, eu sou muito tímida Eu, sincero, eu tô com medo Eu tô, tipo, com ansiedade atacada Não tá sendo legal Porque eu tô nervosa Eu tô, tipo, ah, tá Cara, só releva tudo Eu vou ficar com meu fone de ouvido Enquanto a aula não começar E durante a aula também, pessoal Mas isso ninguém precisa saber Me fio, não vou Ah, então Deixa eu falar sobre o meu aniversário, inclusive É, ano passado Quem viu o vídeo Eu passei indo no show do Ed Sheeran Esse ano teve um upgrade Só que pra baixo Foi, tipo, ladeira abaixo Porque eu vou passar no meu primeiro dia de aula Eu não sou muito do meu aniversário Eu gosto do aniversário dos outros Mas o meu, eu Tenho meio bode do meu próprio aniversário Vou ser sincera Então, assim, eu não tô ligando muito, sabe Vai ser, tipo, pra mim um dia normal Como todos os outros Agora eu vou Eu vou ler isso Eu vou ler o que o pessoal mandou Mano, deixa eu falar pra vocês Meu cabelo Eu tava aqui lendo as mensagens Não tinha muitas Mentira, tem bastante gente mandando É, muito obrigada a todo mundo Que mandou É, nossa, meu cabelo Lavei ele hoje Só que, tipo Aqui a raiz tá meio estranha Parece que tá meio oleosa Meio Meio Eu não sei o que eu vou fazer amanhã Eu tô agoniada com o meu cabelo Mas acho que eu vou fazer alguma coisa Pra Pra não chorar Bom, hoje vai dar uma da manhã Então eu vou Eu tenho faceta, tipo, arrumar tudo pra amanhã Assim, não tem muita coisa pra arrumar, mas Hoje eu comprei calça também Pra ir pra escola Deixa eu ver como tá meu cabelo atrás Dá pra ver aqui na câmera Tá uma merda Enfim É, tipo, básica Skinny Faz, tipo, muito tempo E aqui é a blusa da escola Que inclusive eu tenho que passar Enfim, eu comprei essa calça hoje Porque na escola não pode Tipo, calça rasgada E, tipo, metade das minhas calças são rasgadas Só pode jeans E... E tem que... Não pode ser preta também Então, assim Eu fiquei com zero opções Eu tinha que comprar Tipo, a minha mochila tá organizada já Eu não dei nem o trabalho de tirar o preço do caderno Meu Deus do céu Deplorável Aqui tá os meus estojos O meu caderno E aqui, tipo, tem as apostilas O que eu vou ter que fazer amanhã é Acordar Dar um jeito no meu cabelo Porque eu tô odiando Eu não sei se eu Tipo, dar uma leve ondulada Com babyliss, assim Obviamente eu vou me arrumar só pro primeiro dia E depois eu vou Me aparecer no mandigo Óbvio Óbvio Bom, vou tirar a maquiadinha agora Fazer um pequeno skincare aqui Eu acho que o vídeo do ano passado Tava bem mais legal, né? Ou não? Pena É porque, assim Eu não vou fingir que eu tô animada Eu não tô Eu tô zero animada Eu tô triste, fala real Mas, pelo menos A única coisa que eu acho Entre aspas, bom, assim Do ano começar da escola Porque parece que Quando tu tá de férias O ano não começou realmente ainda Vocês sentem isso também? Parece que, tipo, nada Nada acontece Eu não sei explicar Não que várias coisas acontecem no meu ano Quase nada acontece Mas vocês entenderam Parece que as coisas fluem mais Estou tendo um surto aqui Pensando em cortar meu cabelo Essas horas Tesoura profissional em mãos O que que é isso? E vamos Botei aqui Acho que tá mais ou menos Da mesma altura Sei lá E agora Vamos de fazer merda Né, galera Ah, eu só vou passar a tesoura E deu Ou de que eu não ligo muito Pro meu cabelo Eu só vou fazendo Assim, não vai dar muita diferença Mas eu vou perceber É isso que importa Tá muito torto Que saco Nossa Então Resolvi fazer babyliss A essa hora Ó, não tá dando de gravar direito com isso aqui Eu não consigo me olhar no espelho Então Eu vou fazer E depois eu volto Tá bom Oi, voltei Ó, meu cabelo já tá melhor Ele tá meio Agora Mas eu acho que como eu vou dormir e tal Ele vai ficar mais suave É Se ficar pior Do que tava antes A gente só finge E não tem o que fazer Enfim Agora são Duas e quatro Da manhã E eu não tenho mais nada pra fazer Na verdade Eu tinha que passar minha blusa Mas eu vou fazer isso amanhã de manhã Porque eu tô muito cansada pra ir lá embaixo Enfim Agora eu vou ficar só mexendo um pouco no celular Mas por bem pouco E tentar dormir Eu acho que eu vou demorar um pouco Óbvio Mas Bora que bora Cara, eu não quero dormir Sabe por quê? Porque quando eu acordar Vai ser a hora de eu ir pra aula E eu não quero ir pra aula Tá vendo esse olheiro aqui? Eu acho que ela só vai aumentar Nos próximos dias Nossa, eu tô com muito sono Muito sono Muito sono Eu não tô nem Assiocinando Sabe? Acabei de passar a blusa Falei com a minha mãe E assim Eu tô me sentindo meio nojenta Eu queria tomar banho Não vai dar tempo de tomar banho Porque senão eu iria me atrasar Eu já tô meio atrasada Coisa que eu sempre tô Mas Eu vou passar minhas coisas aqui Eu tô falando Eu tô tipo de boa Falar a real Enfim Tô passando protetor solar Passem, pessoal Muito importante Bom, eu estou pronta Bom, eu estou pronta Oi, gente Cheguei em casa Sobrevivi Eu tô toda nojenta Na verdade Eu tô suando Tanto Eu juro, eu vou tomar banho agora Cheguei agora em casa É E vou falar como foi Tipo A experiência hoje Como vocês viram Quase não filmei Porque assim Sei lá Não tinha como filmar Sabe? Tipo É lotado lá Eu não sei nem se pode É Mas assim Tipo O pessoal foi legal comigo Eu falei com algumas pessoas Assim Eu sou bem tímida Então eu tava meio no meu canto Mas tipo De modo geral Foi ok Sabe? Mano Tipo Na quarta Quinta aula Eu tava morrendo Tem seis aulas Na minha No dia Eu tava assim Querendo ir embora já Isso aqui é só o primeiro dia Como é que eu vou aguentar O ano inteiro Indo pra aula? Cara, eu juro É tipo muito chato Não é tipo a escola em si Tipo Eu não tenho nada contra a escola Mas é que todas as escolas Que eu vou É muito chato Tipo Não tem como ser legal Enfim Só um desabafo pessoal E tipo Hoje eu obviamente Não surtei tanto Porque é o primeiro dia Eu consegui suportar Só que assim Já foi bem difícil Então Não sei o que eu vou fazer Mas acho que o vídeo Termina por aqui Eu vou tomar banho Eu vou Enfim E amanhã tem mais Amanhã tem mais luta Mas espero que vocês tenham gostado De qualquer forma Porque é real Vocês pediram demais Um beijo pra todo mundo Se inscreve aqui embaixo No canal Dê um like E é isso Beijo Tchau